A BIT tá com manias, digo pra ela, rosa é de 4 Trau com saudades das fodas, numa quartela diz que só quero um papo Negra, gostosa, eu não sou um bonzinho, se for preciso então fico sozinho Tô condenado a fazer hit, eu ia me gangue Se eu não for dessa, I wish yous anyway Next time, champignons, I'll be worried Eu ia me gangue, let's get it Pula Casa boa e cheia, vários puxos em volta da house Bitch, saco my deal, I wanna make a noise I like tudo de mim, bitch, are you cheap? Look at me now, now, choro trepando no pau Tá com manias, mas faz o que eu quero, pra ganhar viagem pro Rio de Janeiro Livre minha Londres, tipo flip dinheiro I got more, bitch, damn man As garrafas na table, smoke no maroon, yeah Não leva a ser o bitch, I'm crazy Na tua vida eu posso ser mais um, yeah Fica com listas, somos pop stars, chop star Look into my body cream, bitch Tatuagens tipo 69, bitch Outros na minha boca, evitam fofocas Prefiro que ela mande sempre fechada Guiri, 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 bounce Olha o que cause com a bitch, foi um caos Choro e curto do meu base E olha pro Ney, que eu tô sempre freio Conversa é tipo uma entrevista Eu não quero papo, só quero queijo Fala se queijo, eu não quis Não me vem com conversa, tipo a minha ex Diz que me ama, não aceito Porque ela só quer tudo que eu tenho Essa tipo de rol não convém, bro E ela só tá olhando o meu ney, bro Semino, ela tá sentada na minha cama Tá sentindo frio Disso tinha Corpo dela, chute e curva parecendo um labirinto Nesse corpo, choro, eu tô perdido Oh, she Oh, she A bitch tá com manias Digo pra ela, o Z de 4 Trau com saudades das fodas Numa parte, ela diz que só quero um papo Negra, gostosa, eu não sou um bonzinho Se for preciso, então fico sozinho Tô condenado a fazer hits Eu já me gangue Se não for this, I wish yous anyway Next time is champignons, I'll be worth Eu já me gangue, let's get it Eu já me gangue, let's get it Pula Tchau.